Fala, pessoal! Beleza? É o outro novamente com vocês. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais um vídeo da nossa linda série aqui de Lies of B. Estamos jogando no PC, belezura? Acho que esse é o quinto, sexto episódio, eu não sei. Estou gravando ele no mesmo dia do que o anterior, acho que o episódio 4. Esse aqui é o 5 mesmo, galera. É pra ser o 5. Não importa que episódio é. É importante a gente se divertir. Vamos dar continuidade aqui à nossa jogatina. E não se esqueçam, tá, galera? Extremo importante vocês darem o feedback aí pra esse primeiro jogo que eu estou trazendo no computador, tá? Então falem se realmente a iluminação está boa, a qualidade de webcam, a qualidade no jogo, a qualidade de áudio, a qualidade de tudo, tá, galera? Deixem um feedback super, hiper, mega importante para todos os outros jogos aí que eu vou estar querendo trazer pro canal, belezura? E também não se esqueçam, deixam aquele comentário bonito, lindo, cheiroso e gostoso aí, tá? Deixa aquele joinha pra apoiar a série. E se você não é inscrito no canal, por favor, né? Se inscreva-se aí, se inscreva-se, galera. E seguinte, vamos lá, bora jogar, galera. Vamos, bora jogar. No episódio passado a gente fez bastante coisas. E uma coisinha, eu fiz uma coisa em off, tá, galera? Eu fiquei com medo de direitos autorais, porque o YouTube realmente é bem chatinho, bem cricrim em relação a direitos autorais. Então eu coloquei a musiquinha aqui pra tocar e não acontece nada. Realmente não acontece nada, acho que é só pra dar um tchan aqui, sabe? Um charminho no hotel. Ah, aconteceu nada. Aconteceu nada, nada, nada. Eu tenho 6.679... Bagulho ali, não lembro o nome. Minhas runas, minhas almas. No episódio passado acho que eu mexi nisso aqui, né? Eu vi tudo que tinha aqui. Ah, eu só troquei o braço. Pode ir pá. O nosso rumo, de certa forma, é ir pra tal fábrica, pelo que eu entendi. Porém, aqui tem essa porta que é fechada, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir ela. Não, não consigo. Então vamos lá para... Deixa eu cair daqui, ó. Aqui, acho que no primeiro, segundo episódio eu vi que tinha um bagulho aqui, ó. Tá, acontece nada. Show! Ah, beleza. Deixa eu dar um bizu aqui no depósito só, galera. Nada de útil, belezura. Teletransportar para outro Stargazer. Pátio da prefeitura. É aqui mesmo. Beleza. Tô meio lento que eu tô tentando raciocinar o mapa. Até onde eu me recordo, realmente não tinha nenhuma outra entrada, saída ou algo do tipo, a não ser realmente essa aqui que é o depois do boss lá, né? E vamos simbora. Vamos simbora. O joguinho tá da hora, tá gostoso. Ah, uma outra coisa, galera. Eu comentei sobre o episódio 2, foi o único episódio no qual a gente teve que fazer corte. E as cores dele tá um pouquinho diferente, porque o OBS grava com um sistema de cores, mas quando eu tenho que fazer junção de vídeo e realmente fazer ali algumas coisas no Premiere Video, ele troca um pouco as cores do jogo. Inicialmente, deu mais de 24 horas. Depois, o YouTube não tinha processado o vídeo em 2K. Mas agora, recentemente, eu fui ver lá e o vídeo tá em 2K. Menos mal. Menos mal. Vamos embora. Preciso dar uma estudada certinho no Premiere lá e ver as paradas. Como que funciona. Acho que eu deveria aumentar um pouco de vida, um pouco de peso, né? Zero ela. Ah, tá mais de dia ou é impressão minha? Não sei, viu? Bom, vamos ir, né, aqui. Ali tinha nada mesmo? Estranho, né? Belezura. Peguei algum tipo de panfleto. Ah, tem como voltar só um, mais fácil. Cura Milagrosa. Vamos lá. Compre o remédio milagroso aqui. O alquimista milagroso Clark Shore, também conhecido como o Doutor Cura Tudo, teve sucesso ao desenvolver a cura para a terrível praga que se espalhou por toda a crate. Feita de chifre de unicórnio, sangue de uma serpente de duas cabeças e mandrágora fervida. O próprio Clark Shore testou e confirmou que cura a praga completamente. A praga azul não é uma maldição divina. Não tenham mais medo. Venham ver Clark Shore. O Doutor Cura Tudo. Os preços podem variar de acordo com o estoque. Belezura, belezura. Vamos indo aqui, né? E aí, meu truta? Solado. Célula de arremesso. Tinha um outro aqui, não tinha não? O quê? Vaiou, viu? Pela primeira vez na história desse joguinho, eu realmente tentei usar o pulo pra algo e já não deu não, viu? Oxe, aí eu... O dia só tá vomitando, velho. Mini... Ah! Tá louco ou não? Tô branco, né, velho? Reflex, eu acho. Toma, toma. Aqui, provavelmente... Um bagulhão grande ali embaixo, viu? Tem uns caras em cima do telhado, eu vou por cima mesmo. Porque eu tenho certeza que se eu for por baixo, eu vou ficar tomando bomba, eu vou ficar... Não vai ser legal não, viu? Ó, temzinho ali, hein? Ah, mundiça! Tá, vamos vir pra cá então, eu já pego esse troço. Opa! Deixa ele na frente, ele me viu. Ouviu mais ou menos. Tá moscando? Se você não vai, eu vou, rapaz. Não quero perder esses negócios ali, tô com 7 mil. Beleza, fragmento. Eu poderia testar a parada aqui de chamar a atenção do bicho, né? Tem um bicho lá, tem que tomar cuidado. Se eu for pra lá, pode ser que dê ruim. Vamos fazer um teste rápido aqui? É isso, né? É isso. Só não sei como mirar isso. Ah, o outro Zé Ruela lá que veio, cara. Tá, eu já não gostei da usabilidade disso, eu já vou tirar. Nossa, o reflexo tá como? Você tá loucão, rapaz? Zé Ruela, mano? Do nada o cara tirou a bomba do rabo pra atacar em mim, mano. Você tá maluco, truto? Aqui, ô, filho da mãe. Vai atacar outro, ataca aí. Ele literalmente tira do traseiro o negócio. Aí, agora vamos arregaçar esse maluco. Opa, calmou, calmou, calmou. Aqui, ô, catarrenta. Deixa eu ver o meu redor aqui, cara. Porque tá perigoso. Menina chata, maluco. Cadê ela? Aqui, ô, escrotona. Por mais que eu tenha... Eu acho que eu ativei o negócio lá, cara. Ainda tá bem ruim, viu? Estunar os bichos, mano. Uma coisa que eu tava pensando sobre... Cadê a catarrenta, velho? Vem aqui, vem, ó. Estranho, olha. Uma coisa que eu tava pensando era o seguinte, ó. As armas, elas têm tipo... Um exemplo, essa aqui é uma massa, né? Ou seja, ela é de contusão. E aí, a espada era de corte, né? Porque ela é uma lâmina. Será que aqui tem esse tipo de influência no dano? Não sei, viu? Talvez sim, talvez não. Mas eu acredito que tenha. Só dar um bisu aqui por cima. Como tem bem ali. Acho que é isso. Lembrando, galera. Primeira experiência com o jogo. Vou jogar na paz, na tranquilidade. Eu já ia perder esse item, cara. Porque... Deixa eu só ver uma coisa aqui em cima. É, ó. Tem que ficar ligeiro com tudo quanto é lugar, cara. Se não tivesse aquele espaço pra ir ali por baixo, eu já teria perdido esse caminho, viu? Vou ter que prestar um pouquinho mais de atenção. E eu consegui por aqui. Eu vou pegar aquele povinho pelas costas, né? Se fizer a roelinha aqui. Do lado. Ah, tem esse maluco tacando bomba. Será que tem alguém aqui pra cima de mim? Ó. Aí, ó. Tava muito na cara isso de que, tipo assim, ó. Vai lá, vai bater no cara. Você já matou quem tava na... Nossa, cara. Mas ele tava a 4 FPS, né? Ó lá. Que isso? Tô com super aquecimento, mano. Beleza. Vocês são chatão, viu? Vai lá pra você. Você tá... Parabéns no... Um escroto você é. Rapaz, de onde vocês saíram? Lá embaixo, com certeza, não tem coisa boa. Ele tem um caminho, acho que meio que pra ir subindo. Deixa eu ver por aqui primeiro. Porque aqui parece que eu volto. Ah, isso aqui é side quest. Com certeza, né? De ergo. Alerte. O que é isso? Rapaz, cara. E assim que eu aprendi que é um riddle que foi fechado, e eu amo um mistério, não é você? Agora, só os vivos que viram riddles, como todo mundo sabe, é um must. Quando a sua cidade é tão cheia de poupets, parece que estão com medo de cumprir. É hora para o riddle, não mais esperando. O que é isso, cara? Eu não tenho nem ideia. Eu vou saber, mano, eu vou responder humano. Muito bom o meu raciocínio, né? O que? Não tudo tem que rime, sabe? Eu não sou um caricatural, eu sou o rei dos riddles. Isso é isso, como sabemos que você não foi só feliz? Até que um stop de poupets é certo de vez em dia, e até que um poupet pode ser acidentemente correto, apenas por razão de chance. Mas ainda, uma promessa é uma promessa. Arlecino, diga-lhe o que ele vai receber. Obrigado, Arlecino. Caller, a sua resposta correta tem que te ganhá... A verdadeira trindade. Tá bom, cara. Olha, eu ganhei mesmo, cara. Suas molas estão reagindo. Pegar o receptor. Tá, eu peguei uma chave. A charada ali, eu imaginei que inicialmente era alguém em cima de um bicho. Agora não faz sentido, porque um humano tem duas pernas e um bicho poderia ter quatro. Provavelmente. Então, sei lá, velho. Até a mínima ideia do que caracolos esse maluco queria, velho. Chave obtida de uma charada do rei dos enigmas deve destrancar alguma coisa. O triângulo sagrado era a marca secreta de uma organização. Dizem que era o tal grupo que comandava a Krat. Vambora. Se eu tivesse errado, o que teria acontecido? Ele falou que vai ter outras charadas ainda, né? Tá tudo lascada aqui, hein, rapaz? Vambora. Dia nebuloso. Tá bom, ó. Tem um item ali. Ah, aqui eu acho que não deve ter nada, né? Eu acho. Sou rebelde, vou ir por aqui. Não tem nada também. Vambora. A descarga elétrica é eficiente para reprimir títeres. Saia daqui se não for um. Espreitador. Corrente. Isso aqui vai estar fechado, né? Tá fechado. Tá. Tem oito mil negócios, cara. E agora, o que eu faço, hein? Consegui aumentar quantos níveis? Eu não consigo upar nisso aqui? Eu consigo, não consigo, não? É só na Sofia? Ué. Eu já upei usando esse troço aqui, mano. Bom, não entendi. Porém, né? Vamos voltar ali pro hotel, cara. Que eu vou gastar essas oito mil. Nossa, que estranha. Lá no primeiro episódio, na fontezinha lá do início, eu upei usando esse bagulho aí. Esquisito. Aumentar a vida. Acho que eu vou aumentar dano. Eu vou salvar a moça. Pode deixar. Quantos níveis eu consigo? Cinco níveis, cara. Um, dois, três. Cinco. Aumenta quase nada o dano da minha arma, cara. Isso aqui, ó. Esse aumenta um, esse aumenta dois. Esse aqui aumenta... Vai ficar assim mesmo. Tá de boa. Aí, vamos voltar pra lá. Entrada da união da oficina. Tá gravando, tá gravando. Já faz 20 minutos, cara. Como assim, mano? Esse negócio aqui tá aceso? Eu acho que não, né? Tá. Ali em cima eu vi um item. Fragmento de árduo escuro. Tem uma passagem ali por baixo também, cara. Opa. Ah, olha. Tá. Aqui eu vou pra sala onde tá trancada ali, né? Tá quente o bagulho ali, viu? Tá mesmo? Tá, peraí. Deixa eu ver minhas possibilidades de caminho, cara. Porque senão eu vou ficar agoniado. Agulhão ali. Não dá pra fazer nada. Olha ali. Ah. Ah. Que droga, hein? Que droga, hein? Belíssimo. Não perdeu o equilíbrio, carinha. Que papo é esse, véi? Tá, aqui tá tranquilo. Vou ir só mais um pouquinho aqui pra frente. Só pra ver como que estão as coisas. Pegamento de erga. Opa. Tá. Tem algo ali bem estranho. Ahn. Vamos ver. Eu vou entrar ali naquele buraco, então. Eu acho que eu vou sair nessa porta. Tenho quase certeza. Beleza. Aê. Cano afiado. Tá um balzão aqui, cara. Pinóquio bruto. Vai. Lâmina do punhal da salamandra. Oh, isso aqui parece da hora, hein? Tá pegando fogo? Putz, cara. Olha, o negócio coisa com avanço. Apesar que eu posso pegar a lâmina, né? Eu posso pegar a lâmina. Que tem dano de fogo. E posso deixar o punhal. Que dá dano aqui com motricidade. Vamos ver. Vamos ver. O ruim que é punhal, né? Deixa eu equipar aqui só pra ver o moveset. Arma rápida. Incendiar e estoque de recuo. Incendiar deve ser... Aumenta... É. Coloca o fogo na arma. Perfura um inimigo à frente e mova-se rapidamente para trás. Eu... É... Não sei não, viu? Eu acho que não é boa, não. Mas é interessante. Interessante. Quero uma marreta gigante. Negócio tenebrosão, cara. Uma arma de força. Força parruda, bagulho. Fala nada, viu? Fala nada. Eu vou desmontar isso. Eu vou desmontar isso aqui também. Vamos por aqui primeiro. Eu prefiro ir por cima, porque eu... Geralmente no jogo, você vai por cima, você acaba caindo depois. Então, vou por cima. Quer dar a mãe? Beleza. Tava zoiando os outros cantos, cara. Maldito, cara. O pior é que eu cheguei meio que ia dar uma bizoiada no teto de... De madeira. Que tava no pé dele. Mas aí já era tarde demais. Tem que ficar ligeiro com esse bicho aqui, cara. Tem outro. Tem outro. Tô escutando choque. Aí, boa. Zé Ruela, viu? Mano, Zé Ruelão. Vamos se levantar. Ah! Tomando um pouco. Beleza. Opa, opa. Eu vi o C, viu, cara? Caramba, escada aqui pra descer isso. Olha aí, ó. Taca o bagulho aí. Não vai, não? Pensei que ele ia atacar na hora que eu apertei o negócio, cara. Cartucho de choque Belfort. É peça de defesa, cara. Taxa de redução dano físico, interrupção, resistência a choque e quebra. É, realmente, ó. As peças não mudam muito. Muda só o peso. Eu fico mais pesado. E também, consequentemente, eu tenho mais reduções ali, né? Tenho mais bônus, assim, por assim dizer. Só que não muda, não. Eu vou equipar. Tô aumentando coisa pra... Que me dá peso, né? Então tá tranquilo. Tá estranho, viu? Tá, tem um negócio aqui, ó. Relatório do gerente de fábrica. Apresado Sir Venigne, como o senhor solicitou, investiguei minuciosamente o Ergo fornecido pelos alquimistas. É claro, tudo em segredo. Certamente a qualidade do Ergo está caindo com o tempo. Não duvido dos alquimistas. Mas a queda na qualidade é muito extensa para ser apenas uma coincidência. Neste ritmo, as chances de os cheaters deste quarteirão apresentarem defeitos é muito alta. Afinal, o que mais importa é a qualidade do Ergo. De acordo com uma fonte confiável, os alquimistas de alto nível estão experimentando outro método de produção de Ergo. Pessoalmente, acho que seus experimentos secretos estão relacionados à queda da qualidade do Ergo. Será que eles estão espremendo os corpos dos cheaters descartados no pântano inóspito ou algo assim? Enfim, recomendo que fale com eles cuidadosamente em vez de fazer reclamações. Nicola, gerente da fábrica 1. Tá bom, meu cara. Tá estranho isso aqui, viu? Tá bem estranho. Não confio. Não tô confiando. Ó, tá moscando. Que bom. Ó, tá moscando. Catalizador de fábulas, cano, uma roda. Beleza, bora. Por um momento eu acho que eu vi um negócio na janela, cara. Opa. Ah, cara. Quanto tempo, viu? Opa, pedrinha. Isso é pão. Eu acho que aqui é isso. Pelo menos eu não tô vendo nada demais. Mas minha visão não é das mais confiáveis. Vai ter ruim aqui, cara. Pode ter certeza absoluta disso. Vai ter ruim. Ó, tá dando auto-save. Eu não tô gostando não, viu? Só pra deixar claro. Ô, caralho. Do nada o boneco dá um solavanco, mano. Tá maluco? É pior que eu não consigo ir pra nenhum lugar. Ô, Pinóquio. É, eu vou ter que ir pra cá mesmo, cara. Não tem o que fazer, não. Você sobe aqui, maluco? Aí, olha lá, cara. Ali é um corte caminho, né? Tá, aqui eu tô achando que o couro vai comer. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa de útil. Até esqueci desse item aí, viu? Começo de objeto, ergo. Não tenho nada de útil. Vai ser eu e eu e... E é isso. Tem dois escudos. Possivelmente, então, vou conseguir atacar só pelas costas. Óbvio. Tô só vendo meu espaço aqui, galera. Porque senão, eu tô achando que esse bicho vai ficar correndo atrás de mim, cara. Tomara que ele seja lento. Mas eu acho que não é não. É. Clássico Souls-like. Bichão que tem escudo fica dando charge de ataque. Clássico. Clássico, clássico, clássico. É, eu não tenho muito pra onde ir, cara. Ô. É, isso é esparta, maluco. Cara, vai sair. Meu buff, maluco. Aí, ele nem... Do nada. Beleza. Ele parece tranquilo. Isso aqui é mob normal, cara. Ô. É ruimzinho. Chega por trás dele, viu? Acho que se eu não estivesse defendendo ali, eu teria morrido. Beleza. Beleza. E uma pedra, sei lá do que. Calma aí. Deixa eu me enfiar em algum canto aqui, cara. Bicho chato, viu? Tem que pegar o esqueminha pra bater nele tranquilinho. Perdi muita vida. Bicho que é meio duro, assim, travado. Eu acho ele meio... Consistente nos ataques. Eu acho muito difícil. Parte de modificação de braço legionário. Dispositivo corretivo para modificar braço legionário. Encontrado exclusivamente na oficina. O braço legionário pode ser... Tá, tá, tá. Dispositivo de correção da oficina desenvolvido para aumentar a resistência e a densidade do braço legionário. Dispositivo delicado. Tá. Beleza. Aqui é o quarto a caminho. Eu tô só com uma vida. Tem uma escada bem ali, ó. Cara, não é possível que até agora o pulo não serviu pra nada. Ah, isso aqui, beleza. Isso aqui é aquelas borboletinhas, né? Cadê? Aê, estouro. Manivela de motricidade. Manivela inventada na oficina para permitir ajustes delicados nos punhos. Oh, mas esse negócio some muito rápido, maluco. Material de troca de punho. Aumenta a motricidade de punho. Ah, manivela que muda as propriedades. Ah, isso aqui é pra eu trocar a escala de atributo lá, né? Manivela inventada na oficina para permitir ajustes delicados nos punhos das armas. Ou talvez não. Talvez eu esteja moscando. Tudo é possível, viu? Tá bom. Termita. Será que os bichos aqui, cara, eles têm fraqueza a fogo? Segunda coisa de fogo que o jogo me dá. E sim, galera. Duas coisas de fogo que o jogo me dá aqui é muito, viu? Se isso for a fraqueza dos inimigos daqui, realmente é muita coisa. Não tem nada. Opa. Não é barulho não, bagulho. Tenho três caminhos aqui, cara. 4.250. Eu vou descansar pra encher minhas vidas, né? 37 minutos, cara. Passa muito rápido o tempo. Eu vou subir. Porque pra baixo parece ser o caminho certo, cara. Mais pedrinhas. Isso é bom. Mas não sei se eu vou continuar upando essa arma. Queria muito encontrar uma nova, cara. Eu acho que eu tô voltando. Tenho quase certeza. Explorado. Ah, saquei. Beleza. Entendi onde eu saí. Eu tava inicialmente lá, não era? Talvez sim, viu? Esse bicho aí, será que... Ah, é. Tem que bater nele, ó. Mas será que aquilo ali tira a minha vida, cara? Ó, tem um bagulhão lá embaixo, lá, ó. E agora, hein, meus... Ficou de noite? Ou não? Peraí. É bosta, cara. Não. Isso aqui, com certeza, não é pra fazer isso agora. Tá, ele é super lento. Aqui eu literalmente volto tudo, né? Aqui não tinha... Ah. Com licença, viu, cara? Eu não sei o que acontece quando esse negócio aí chegar no máximo. Mas a real é que eu acho que eu não quero descobrir. Não. Será que é coisa ruim? Tá, depois eu me estresso com você, rapaz. Zero ela. Aí, eu deveria testar, né? Se aquilo ali chegar no máximo, o que que acontece comigo? Mas eu não estou afim. Mas depois eu vou voltar lá, viu, galera? Pra ficar tranquilinho e tranquilinho. Que eu vou querer bater em tudo, matar todo mundo. Rebentar geral. Geral, geral. Vou ver. Deixa eu dar um bisu aqui. Vai. Estamina. Tá pedindo adeus ali, né? Sei lá que bagulho é esse. Essa catarrenta aí, óbvio. Será que eu consigo pegar algo? Que eu fico meio que imune a... Ah, esse troço aí. Aqui tá mais tranquilinho fazer o teste. Vamos ver. Tomara que eu não morra, velho. Talvez eu fique envenenado. Ah, ele começa... Coisar minha vida. É como se fosse um veneno, então. Isso é tranquilo. Eu deveria ter dado uma porrada naquele malucão lá, né, velho? Talvez ele não seja tão difícil. Nossa, rapaz. Que isso, truto. Nossa, bolona flamejante, velho. Ferrou. Lascou, viu, Tom? Eu acho que eu morro ali, né? Isso aí, viu? Isso aí, viu? Isso aí, viu? Ah, o que aconteceu? Da onde que eu perdi essa vida toda, cara? Tá, entendi. Beleza. Eu ia bater na parede, cara. Corre, maluco. Cadê esse... O seu barulho não é certo, né? Incrível, mano. Incrível. Escriptadão você, viu? Eu vi essa parede aqui, ela tava com uma cor muito diferente, cara. Eu já fui armando um ataque nela, mas não deu bom. O que tá acontecendo ali? É só um trouxão? Eu acho que é... Isso, vamos ver. Lâmina do machado do bombeiro. Cara, eu tô achando que isso aqui realmente... Vamos ver esse bagulho. Ah, é C, véi. Ataque físico tal, blá, blá, blá. Uma massa, pode desmontar. Talhe o paciente e persistência. Junte forças para um golpe de longo alcance. Segure o botão de ataque para ativar um golpe mais poderoso. E o persistência é... Permite resistir temporariamente ao ataque inimigo. Deixa eu ver como que... Ah, é curtinho, cara. Ah, tá ok. Eu acho que mais curto do que esse troço que eu tô não deve ser não, viu? Aonde é aqui, cara? Preciso descansar, eu acho, viu? Fragmento de Ergo. Aquilo ali, rapaz. Vou sentar o couro do C, viu? Cadê? Alguém vai cair daí, não vai? Ó, claro que vai. Acha que não. Solados. Ampola, fragmento, não sei o que. Blá, blá, blá. Aqui não tem mais nada. Ali, ali, eu acho que não vai ter bicho, não. Confissão do doutor. Meu nome é Clark Shore. As pessoas me chamam de doutor cura tudo. Vim confessar meus pecados. Olha lá, o remédio não era o pá. Com certeza tinha algo errado, né? Consegui vender inúmeros remédios sobre a premissa de uma panaceia. A princípio, eu tinha certeza de meu experimento. No começo, a cura realmente neutralizava com eficiência a doença da petrificação. E por que os registros dos grandes alquimistas estariam errados? Sei que roubei, mas segui o processo de fabricação perfeitamente. Minha cura era perfeita. Mas o que deu errado? Não me atrevo a registrar no que as pessoas que receberam tratamento se tornaram. Aquilo foi literalmente um inferno. E quando eu descobri que fui o porteiro que abriu as portas, eu fugi. Como posso me redimir por meu pecado? Só tentei cuidar dos pacientes e receber alguns trocados a mais. Estou morrendo e esta é a minha penitência. Também tenho a doença da petrificação, mas não estou recebendo a cura. Prefiro virar pedra e congelar até a morte. Deus perdoe meus terríveis pecados. É, meu cara. Tá, tem... Como que eu vou pra lá? Negócio estranho. Você viu esse excêntrico? Você viu esse excêntrico? Mais uma vez nas notícias mais quentes do mês. O excêntrico do mês é o senhor Jota. Um cavaleiro que causou um tumulto ao ser casar com uma tia... uma títere. Ô louco, véi. Será porque a títere personalizada é tão magistralmente fabricada? Ou porque as peculiaridades que nem o próprio Sir J sabia ter finalmente apareceram? O Sir J se apaixonou pela criada títere à primeira vista. E eles se casaram mesmo com a oposição da família. Mas o casamento secreto dos amantes foi arruinado. A família enfurecida acabou com ele. O marido ficou confuso. A noiva marionete sofreu grandes danas. Ela claramente tinha alma. Nós nos amávamos. Cavaleiro Jake se tornou a dor de cabeça da família. Ainda diz as mesmas coisas. Ele está consertando sua noiva e refazendo o casamento. Nesta tragédia só se tornou possível devido à avançada tecnologia do títere de Krat. Vamos ouvir as nossas famílias agora. A sessão, você viu esse excêntrico, continua no mês que vem. Que doideira, cara. O maluco... Que isso, hein, rapaz? Eu já dizia, né? Quem perdoa é Deus. Quem perdoa é Deus, rapaziada. Cadê? Tinha uma paradinha aqui, né? Isso aqui, ó. Era só isso, né? Lá embaixo tinha só o... Tipo um corta caminho. O que é isso? Será que é o doutor? Tô confiando em você não, viu, rapaz? Deixa eu curiar a sua sala aqui. Ah, eu saí na porta... Entendi já onde eu saí. Ai, é o doutor? Ai, é o doutor? Ai, é o doutor? Ai, eu ouvi o som dos springs inside you. Ai, você é um doutor também! Você não pode me mentir. Ai, os doutores devem morrer. Muita os doutores! Ai, eu não sei o que é o doutor e o que é o óleo. Ai, eu não sei o que é o doutor e o que é o óleo. Ai, eu não sei o que é o doutor e o que é o óleo. Que isso, cara? Pela da manha, eu fiquei entalado. Eu dei um parry nele. Eu fiquei meio desesperado. Aí eu falei, calma aí, vou esperar. Vou dar a defesa tentando parryar. Só que mesmo assim não deu bom não, viu? Deveria ter aberto a porta, cara. Só que não foi, né? Calma aí, eu consigo vir agora? Acho que por aqui, ó. Agora vai ser rapidinho chegar nele. Ih, deixa eu ver se eu não tô falando abobrinha, né? Ele tá aqui, ó. Ô, bichão. Tá brotando aí? Toma. Ô, mas... Você é um verme, né, maluco? Ele já... Nossa, ele já tá com o ataque carregado ali, velho. Calma aí. Não, onde que era? Aqui, né? Será que eles vêm atrás? Não vem, não. Por favor, cara. Já tô na... Isso. Não consigo abrir isso aqui. Eu não sei. É como dar backstab nele, viu? Palsam o negócio foi ali, viu? Ah, ele ficou calmo Olha o que estranho, velho Olha aqui, ó, cabeça de rato do caramba Não sei o que eu tô falando, né? É uma cabeça de jumento, velho Se eu tivesse com uma arma comprida, talvez desse pra bugar ele ali, viu? Boa Tô tentando jogar, torduando os bichos, cara Mas pelo que eu tô vendo aqui, não compensa não, viu? Calmo, bicho Calmo Cabeça de rato Caramba Nossa, velho Tá, eu peguei um gesto e o bagulho de roupa Que isso, cara? Máscara de rato usado pelo sobrevivente fede a esgoto e medo Geralmente os espreitadores novatos usam as máscaras de animais escolhidos por seus superiores Ah, então ele é um zerruelinha só, né, velho? Trocar de roupinha, colocar essa Eu peguei um gesto também, né? Esse aqui, será? Eu acho que sim Bom, aqui então agora abriu Ahn Vou voltar Tá, é aqui que eu volto, né? Aqui mesmo Seis mil, cara? Vamos voltar lá pro hotel rapidinho Que eu peguei alguma coisa relacionada a algum tipo de braço E... Eu acho que é isso, viu? Eu também já tenho 54 minutos de vídeo, cara Tem algumas áreas ainda a ser exploradas Ali onde eu tava tem uma parte indo pra frente Tem a outra onde tem um maluquinho no elevador E tem aquele robôzão lá embaixo Não posso esquecer, hein? Vou bater um papo com essa menina Posso... Eu posso melhorar a minha arma Deixa eu desmontar essa aqui, ó Eu vou desmontar essa aqui também Pera aí A lâmina, cara A motricidade é C, velho É isso mesmo Não, é B A motricidade é B Eu tenho essa Que tem 3,2 Vou ficar com essa Ela realmente é mais leve E agora, hein? Deixa eu permanecer com esse cassetetezinho aqui Oh my... Não esqueço que eu tenho que apertar o bagulho Isso, montar a arma Boa Consigo dar um upgrade Eu vou dar upgrade nisso aqui mesmo Simplesmente porque sim É, tá bom Por hora eu vou dar upgrade nela Agora precisa de pedra da lua crescente Alternar punho Ah, foi isso aqui mesmo que eu peguei, ó Olha aí, ó Eu consigo alterar Pra que o negócio fique com escala A A pergunta é Será que vale a pena? Eu vou ganhar mais ataque Eu vou usar porque sim Eu vou usar Provavelmente a gente deve pegar outros Não tem que correr do jogo Só pra gente ir testando as coisas aqui Beleza Alterar punho Blá, blá, blá Deixa eu ver isso Alternar É, eu não consigo modificar isso aqui Nem nada Mas eu peguei um bagulho, cara Não peguei de braço? Esse troço aqui, ó Parte de modificação de braço legionário Não sei, viu Realmente não sei Eu tenho 6 mil Eu não vou gastar esses pontos que eu tenho Porque eu não sei se aquele cara Que tava lá perto daquele elevador Ele é um vendedor de alguma coisa ou não Inclusive eu deveria ter esperado Antes de usar os bagulho ali, né Burro Burro Você é burro Aí tá bom Bom, galera Esse aqui foi o episódio de hoje Então começamos a adentrar lá a fábrica Eu acho que foi legal Também eu acho que iniciamos Uma side quest relacionada a charada E a gente viu que alguns inimigos Estão ficando meio tensos, né Tá tendo agora também Algumas áreas onde O desafio tá maior Porque a gente tem que lutar em cima ali De alguns status negativos Eu levei em consideração Não lutar com aquele bicho agora Simplesmente porque tem um boss No Dark Souls 2 Onde a arena também tem veneno Tem algumas coisas Mas a gente pode drenar Não sei se aqui pode ser feito Alguma coisa do tipo Mas eu realmente tô levando em paralelo Tudo que eu tô fazendo nesse jogo Com tudo que eu já vivi nos outros Souls Belezura, galera? Bom, não se esqueçam, tá? Deixem o feedback aí nos comentários Deixem o comentário também De tudo que você tá achando da série Belezura? Deixem também o joinha no vídeo Se você tá curtindo Se você não é inscrito Inscreva-se E vejo vocês no próximo episódio Belezura, galera? Vou indo nessa Valeu e Falou!